Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar do caso Givaldo e Deolane. O empresário de Givaldo, ex-morador de rua, acabou falando aí que processou a mesma. E Nego Di, ex-Big Brother Brasil, acabou falando inúmeras coisas sobre Deolane que vem viralizando nas redes sociais. Vem a entender. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de volta ao sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, lembrando a todos que, como eu falei no último vídeo que eu trouxe sobre esse assunto, estou falando sobre isso, mas não esqueci meu piseiro e nem meu forró, hein? Vale a pena lembrar que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Os Barões da Pisadinha, onde o DJ Ives voltou a produzir a banda. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card, para você ir lá e dar aquela velha conferida. E como eu falei para vocês anteriormente, vamos falar de Givaldo, ex-morador de rua, que esse caso vem repercutindo bastante nas redes sociais. E sem sombras de dúvidas, é um dos assuntos mais comentados do momento. O empresário do mesmo acabou vindo a público falando que processou Deolane Bezerra, ex-esposa de MC Kevin. Mas antes, eu gostaria de mostrar aqui para vocês um vídeo que o ex-Big Brother Brasil, Nego Di, acabou fazendo falando de Deolane. O dia acabou detonando ela ali, falando inúmeras coisas. Vejam. Tem vários seguidores pedindo uma opinião sobre a história do mendigo, então eu vou falar. Eu não gosto de hipocrisia, então eu vou falar o seguinte. Qualquer homem solteiro no lugar do mendigo faria o mesmo. Não vamos ser hipócrita. Uma mulher bonita te convidando para ficar, para transar ou qualquer coisa do tipo, o cara ia e o cara não tem obrigação de fazer um exame psicotécnico, psiquiátrico ou qualquer coisa para saber se a pessoa está em plenas faculdades mentais. E muito menos de ter a obrigação de verificar se a pessoa é casada ou não. Então estão querendo crucificar o cara porque ela não está bem, porque ela está em uma clínica internada e também porque ele expôs ela. Se uma pessoa que tem família, que está tudo certo na teoria, na sua estrutura familiar, pode ter problema psiquiátrico. Imagina uma pessoa que está em situação de rua. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma pessoa que está exposta à violência, álcool, dor. E outras coisas que a gente nem faz ideia. Imagina como está a cabeça dessa pessoa. Vocês querem exigir coerência dessa pessoa? Tem como exigir coerência dessa pessoa? A entrevista que o cara deu para a Band, o cara ganhou dinheiro, falou um monte de bobajada, mas a gente sabe que o morador de rua, o cara dá cinco contos, o cara limpa o pátio do cara, corta o árvore, faz um monte de coisa por michaí. Imagina falar um monte de bobajada, cara. Vocês estão sendo muito hipócrita. Aí os caras estão querendo cancelar o cara porque o cara está querendo mudar de vida, porque ele está agarrando uma oportunidade de sair da rua. Aí estão dizendo que ele está fazendo uso indevido da imagem da mulher. Vamos lá. Se é por isso, cara, não podia existir vários MCs aí, cara. Tem vários MCs que ganham dinheiro que estão milionários de usar a imagem da mulher de rabo para cima, de bunda para cima, de botar a mulher para baixo, de depreciar a imagem da mulher. Estão ricos. Inclusive, vários deles são amigos íntimos da doutora Deolane, que está criticando o mendigo. São amigos, eram amigos do falecido, o próprio falecido, ex-marido dela fazia isso. Então, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Doutora Deolane é amiga de vários MCs aí. Caras que, inclusive, eu sou fã, que acompanho o trabalho, mas eu já vi os caras botar, assim, uma fileira de mina de quatro, assim, postar foto no Instagram. E tem like dela, ela segue os caras e nunca vi ela se pronunciar dizendo que os caras são machos crotos. Os caras ganham dinheiro com isso daí. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Nego Di falou inúmeras coisas. O que vocês acham aí do posicionamento de Nego Di? Deixe aqui embaixo nos comentários, porque o seu comentário é super importante. E agora eu vou mostrar para vocês o que o empresário de Givaldo, ex-morador de rua, acabou falando. Vejam. Fala, rapaziada. Bom dia para geral. Ontem eu avisei para vocês que eu não admito judaria com ninguém. E o nosso mendigo estava lá, de andarilho, pela rua. Passou uma mulher de carro, querendo espada. O mendigo foi e, ó, fap na mulher. Depois que teve essa repercussão toda, o mendigo foi, falou a história toda e eu sei como funciona a mídia. É sempre isso. Eles falam para a gente relatar tudo o que aconteceu e depois eles botam do jeito que eles querem a reportagem e vazaram o conteúdo todo. Por mais que o mendigo tenha falado um monte de maluquice da cabeça dele, ele foi induzido ao erro. E eu estou vendo muitas pessoas aí, grandes na mídia, querendo atacar o nosso mendigo. E possivelmente uma doutora aí de São Paulo, que vocês sabem quem é. Impossível crime de calúnia e vai ter que se explicar em juízo. Eu já mandei meus advogados não aliviarem ninguém. Pode ser famoso, pode ser rico, pode ser o que for. Não vai ter perdão. Então, doutora, se prepara. Vou botar na próxima história aqui e você já está sendo intimada. Pois é, gente. Como vocês viram, essa novela está difícil de acabar, hein? Mas, enfim, o que vocês acham sobre isso mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários para o seu comentário. Ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês num próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri